E a Justiça de Rio Preto concedeu agora pela manhã liminar para que o Hospital IELAR não interrompa os atendimentos de médicos em UPAs e UBSs da cidade. A liminar foi concedida para garantir que o Hospital IELAR não suspenda o atendimento com médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem nas UPAs e UBSs de Rio Preto. A Prefeitura mantém com o IELAR quatro convênios firmados em 2015 para fornecimento de serviços e 535 profissionais na área de saúde. Estes convênios têm validade até junho deste ano. O juiz da primeira vara da fazenda, Marcelo Sabag, estipulou multa diária de 50 mil reais em caso de descumprimento. A decisão foi tomada com base em uma ação civil pública feita pela Prefeitura. O departamento jurídico do Hospital IELAR informou que não foi notificado a respeito desta decisão.